Música Vamos falar aqui de proporcionalidade A proporcionalidade, pessoal, eu posso dizer, até a gente brinca dizendo que é a única coisa que presta na matemática, né? Mentira, né? Tem muitas outras coisas muito importantes. A matemática é uma ciência muito rica Muitas situações são explicadas com a matemática, né? Mas a proporcionalidade, eu posso dizer assim, é a parte da matemática que mais chega no nosso dia a dia A regra de três, a continha que você faz de cabeça, é o que mais chega no nosso dia a dia Por exemplo, se você vai no supermercado, eu coloquei um exemplozinho aqui, ó, antes de falar um pouco de razão Vou colocar esse exemplo aqui pra vocês, ó Em um supermercado, um biscoito recheado Bonzinho, né? Biscoitozinho recheado De duzentos gramas de peso líquido Pessoal, no biscoito, lá no cantinho embaixo, tem assim, ó, peso líquido Existe uma coisa na física, ele diferenciou muito o peso da massa, não é verdade? Porque o peso na física é a força É a força peso, é a massa vezes a gravidade O que a gente fala mesmo é só um quilo, dois quilos, cem gramas Isso não é o peso, é a massa Vai lá no biscoitinho, lá embaixo tem assim, ó, peso líquido Que é a massa dele Então digamos que você vai no supermercado, chega lá na prateleira e pega um biscoitinho de duzentos gramas O preço desse biscoitinho é dois reais Digamos que o preço seja dois reais, tá legal? Em uma outra marca, o preço custa um e cinquenta Quanto deve ser o peso líquido dessa outra marca para que seja mais vantagem comprá-la? Imagina, ó, tu chega lá Deixa eu só ver aqui uma coisa na sua alução É, eu coloquei uma coisinha errada no enunciado, tá? Nesse enunciado tem assim, duzentos gramas custa dois reais Vamos fazer uma mudança Digamos que você chegou lá, aquele biscoitinho de duzentos gramas Custa não mais dois reais, eu vou baixar para um e oitenta, tá bom? Teve uma promoção, eu coloquei errada aí no slide Um e oitenta O biscoitinho recheado sem chocolate, né? Um e oitenta Aí tu vê outra marca do lado E essa outra marca custa um e cinquenta Qual é a mais barata? Claro, a mais barata é a de um e cinquenta Mas qual é a que é mais vantagem eu comprar? Aí depende Porque veja bem, ó, às vezes aquela de um e cinquenta Ela não tem o mesmo peso, ou o mesmo número de biscoitos Que tem a outra de um e oitenta, não é verdade? Então é muito, hoje os supermercados enganam muito Ah, os supermercados não As empresas costumam enganar a gente dessa forma Faz uma marca de um preço Faz outra marca mais barata, mas ela é mais leve Tem menos biscoito, né? Uma vez eu fui comprar lá um papel higiênico lá pra casa, né? Um aquele rolo de papel higiênico, né? O pessoal lá de casa faz muito pouco Então tem que comprar muito papel higiênico, né? Aí eu comprei aquele rolo de oito Oito papel higiênico, né? Oito rolos de papel higiênico Aí eu olhei lá o preço, ó Sete Acho que era sete e cinquenta Sete e cinquenta O preço lá, oito rolos de papel higiênico Aí eu olhei do lado com a outra marca Claro que tem as diferenças de marca, né? Tem aquele rolo mais... Aquele que arranha a bunda e o que não arranha a bunda, né? Ou seja, aquele papelzinho assim Bem... Tem um até com cheiro Cheirinho bom Aí o cara não para deixar a bunda cheirosa, né? Porque tem uns que limpam deixar a bunda fedorenta E tem uns que limpam deixar a bunda cheirosa, né? Cheirinho de pêssego Cheirinho de morango, né? Uma armota assim Mas independente disso, né? Tinha um lá que era sete e cinquenta Aí o outro era quatro reais Eu, eita, que diferença Sete e cinquenta, quatro reais Esse deve ser só aquela lixa, né? Arranha a bunda Aí eu fui olhar Não, macio, bem bonitinho, bem fofinho também Quatro reais Outro sete e cinquenta Aí o meu irmão tem alguma maracutaia aqui Então eu fui olhar Aí eu fui ler lá Oito rolos O outro oito rolos Aí o outro era assim, ó Rolos de quarenta metros Quarenta metros de rolo Dá para um monte de cagada, não dá? Quarenta metros, né? Quarenta metros Aí o outro lá, ó Rolos de vinte e cinco metros Olha aí o rolo Quarenta metros um rolo O outro Vinte e cinco metros um rolo Aí eu tenho que fazer uma comparação Não posso mais dizer que esse é mais barato Mais barato ele é Mas será que é mais vantagem? Essa é a diferença Aí vamos lá Para a gente resolver esse tipo de problema A gente vai usar uma coisa chamada de razão O que é uma razão na matemática? Ter razão é você ter certo uma coisa Mas na matemática não é bem isso Na matemática a razão é o quê? Uma divisão A razão entre A e B O que é? A dividido por B Tá legal? Então, ó Isso aí tudo você não precisa copiar não Tá? Tem na sua apostila Definimos razão Pode seguir a apostila Definimos razão como a comparação entre quantidades Ou medidas de uma divisão Então razão é divisão Olha esse exemplo aí, ó Comprei dez laranjas Das quais duas estavam estragadas Aí pessoal De dez laranjas quantas estavam estragadas? Duas Olha a pergunta aí, ó Determine a razão Entre a quantidade de laranjas estragadas e o total Cuidado com a pergunta, ó Sempre como eu falei que a razão é divisão Vai ter uma coisa que vai ser o numerador E vai ter outra coisa que vai ser o denominador O de cima e o de baixo Bem, quem vai ser o de cima? O que eu falar primeiro Quem vai ser o de baixo? O que eu falar depois Então eu perguntei o que, ó Razão entre a quantidade de laranjas estragadas e o total Quantas estragadas são? Duas Quanto é o total? Dez Então qual é a razão? Dois dividido por dez Dois dividido por dez Eu posso representar de várias maneiras, ó Ou assim, ó Como você tá vendo aí Dois Dois pontinhos, dez A gente fala assim Dois para dez Ou então assim, ó Dois traço e o dez embaixo Dois dividido por dez Ou então, se eu simplificar, fica um quinto Ou se eu dividir um por cinco Dá zero vírgula dois Que também pode ser escrito vinte por cento Então eu posso representar uma razão, pessoal De várias maneiras Ou é uma fração Ou é um número decimal Tu concorda que dois dividido por dez dá zero vírgula dois? Zero vírgula dois, né? Ou vinte por cento Pode ser por porcentagem também Beleza? Quando você tem razão Na própria física Na química Você vai ter questões Que envolvem razões Por exemplo Velocidade na física O que é a velocidade média? O que é? Distância sobre o tempo É uma razão ou não é? A razão entre a distância e o tempo Por exemplo Nesse carnaval agora Eu fui lá pro Beberibe Quem foi lá pro Beberibe? Eita, aproveitou Não foi, mano? Fui lá pro Beberibe, ó Noventa quilômetros Eu levei uma hora Noventa quilômetros Eu levei uma hora Qual foi a velocidade média? Noventa quilômetros Dividido por uma hora Dá noventa, né? Noventa quilômetros por hora Mas se o colega meu Chegou Foi numa hora Muito movimentada Ele foi pro mesmo lugar Só que ele levou duas horas Qual é agora a velocidade média? Noventa Dividido por dois Quarenta e cinco quilômetros por hora Quer dizer Velocidade média É distância sobre o tempo Né? Outra grandeza importante Escala Cai muito na prova escala Teve até uma aula aqui Só de escala Com o Davidson Não sei se vocês se lembram Mas escala é o que? A relação entre o desenho E o real Se eu vou fazer um mapa Lá embaixo Tá lá A escala dele Às vezes tem assim, ó Um para um milhão O que isso quer dizer? Que isso na verdade É um milhão De centímetros Que você pode transformar Em quilômetros, né? Outra razão Densidade demográfica O que é isso? Densidade demográfica É pra dar Se um país é Ou se uma cidade É povoada Tá certo? Tem uma diferença De povoada Pra populosa Não tem, pessoal? Populosa É se tem muito habitante Mas não quer dizer Que se ela for populosa Ela é povoada Povoada É se tem muito habitante Por quilômetro quadrado Por exemplo Se você pegar Duas cidades Vamos pegar, por exemplo Amazonas É um país gigante Se você pegar Eu não sei de cabeça Mas se você pegar A população do Amazonas Talvez seja Um milhão de pessoas Mas se eu pegar Um milhão de pessoas Numa cidadezinha Bem pequenininha Essa cidade Tem a mesma população É igualmente populosa Mas se tiver uma área pequena Ela é mais povoada Porque a densidade demográfica É a área A população Sobre a área Aí você vai ter Uma cidade populosa Então são algumas razões Que você vê Nas outras matérias Proporção O que é a proporção? É uma igualdade Entre duas razões Se eu tenho, por exemplo Um meio Se eu pegar o numerador E aumentar pra dois E o denominador A aumentar pra quatro Eu tenho dois quartos Dois quartos E a mesma coisa Que o meio São frações equivalentes Então nós dizemos Que elas estão Na mesma proporção Tá legal? Então proporção é o seguinte Se você tem uma fração A sobre B É uma razão C sobre D É outra razão É assim Então eu tenho aí Uma proporção Nós falamos assim A está para B Assim como C está para D Esse A assim como É mesmo dizer assim Na mesma proporção Que Pra você então saber Se você acertou Se realmente estão Na proporção Você multiplica O numerador de uma E o denominador da outra Então nessa situação Que você está vendo aí Se A sobre B É igual a C sobre D Quando eu multiplicar Fica como? O A vezes o D Numerador A vezes o D E o C vezes o D Multiplicou aí Cruz É o que a gente brinca Chama de Cruz Credo Faz aí o Cruz Credo Cruz Credo Você transformou então E criou uma equação Então toda proporção Vira uma equação Através dessa propriedadezinha Importante Tá? Então ó Voltando para aquela questão Eu botei lá o biscoito Como se fosse 1,80 Lembram? Eu troquei lá o enunciado Então ó Como é que eu vou saber Se o biscoito de 1,50 É mais vantajoso Do que o de 1,80 Eu vou fazer uma proporção Eu vou dizer assim ó Em cima eu vou botar O preço do biscoito Embaixo eu vou botar O peso líquido Então o biscoito Que custa 2 reais Quanto é o peso dele No enunciado Tá 200 gramas Mas a gente é pra 1,80 Tá bom? Vamos supor que é 1,80 Então ó Em cima tá o preço Embaixo tá o peso Então em cima tem o que? 1,80 Embaixo tem o que? 200 gramas Então essa vai ser A razão Entre preço E peso 1,80 Sobre 200 Aí eu vou pro outro biscoito O outro biscoito Ele disse que Custava 1,50 Como eu botei o preço em cima Na outra razão Vou botar o preço em cima também Então tem 1,80 em cima E 200 embaixo Na outra razão vai ter o que? 1,50 em cima E X embaixo O que é esse X de baixo? É o peso do outro biscoito Para que fique na mesma proporção Que o primeiro Tá legal? Quando você então cruzar Fizer aí o tal do cruz credo O que vai acontecer aí? Quem você vai multiplicar por quem aí? 1,80 vai multiplicar pelo X E o 200? Pelo I,50 Vai ficar então assim ó 1,80 vezes X Igual a 200 vezes 1,50 Vai dar 300 Passa esse 1,80 dividindo ó E a resposta dá quanto? 166,6 Aproximadamente Tá certo? Então o que eu posso responder? Para o biscoito de 1,50 Ele é mais barato Tudo bem Mas pra ele ser mais vantajoso Comprado Do que o outro A massa se for 1,60 166 gramas Tanto faz tu comprar um como o outro Mas se o biscoitinho aí Que é 1,50 Tiver uma massa Mais do que 1,60 Do que 166 Aí sim ele se torna mais barato Ou mais vantajoso Então a resposta seria o que ó Se a massa for maior Do que 1 Do que 166 gramas Eu estou comprando então Um biscoito realmente Mais barato Tá certo? Porque eu estou comprando Mais massa Pelo mesmo preço Pra ser tanto faz Comprar um como comprar o outro Bastava o outro ser 166 Então no supermercado Esse biscoito de 1,50 Se ele custasse por exemplo Se ele tivesse por exemplo 150 gramas Não era vantajoso comprar ele O de 1,50 Se fosse 150 gramas Não era vantajoso comprar ele Tinha que ser mais do que 166 Pra valer a pena comprar ele Tá legal? Então cuidado Pessoal Pra você não ser enganado Não é porque é mais barato Que é realmente mais barato Não é só o preço que conta Conta também o tanto que tem Se é a massa Se é o número de metros de rodo Papel gênero Depende do que você está comprando Tá claro? Isso daí Então quem vai te ajudar A fazer isso aí É a proporção Beleza? Tudo bem Vamos pra frente Isso aí é um maluco Nunca é que sim